Carreta tombou na Serra de Teixeira, deixa eu ver se eu conheço a curva. Eu conheço todas essas curvas na Serra de Teixeira. Ó, uma carreta tombou na curva lá na Serra de Teixeira, ali na região de Patos, pertinho de Patos, tá? O acidente aconteceu na tarde de ontem. O veículo que vinha carregado com porta de madeira, vinha pesado, viu? Seguia em direção à cidade de Mossoró, tá? Lá no Rio Grande do Norte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem ficou preso nas ferragens, segundo ainda relato do motorista, da carreta, a vítima pegou carona, uma vítima pegou carona em Pernambuco pra seguir até Patos, olha. Ele deu carona a uma pessoa que vinha pra Patos, tá? Equipes do SAMU, também do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, foram até o local. O homem foi socorrido pra o hospital regional lá da cidade de Patos, né? 13 horas e 6 minutos, 13 e 6, eu tenho um recado pra você aqui, rapidinho aqui, ó. Pessoal, agora...